Ampliar a educação profissional no Brasil. Para isso estão previstos 2 bilhões e meio de reais do novo PAC para a construção de 100 novos campi de institutos federais da educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil. Com as novas unidades, a expectativa é chegar a 785 institutos até 2026 e atender 1 milhão e 600 mil estudantes. E semana que vem acontece em Brasília a quarta edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. De 26 a 28 de novembro serão apresentados mais de 400 projetos de 56 instituições de educação profissional e tecnológica. Entre eles, projetos sobre inteligência artificial, realidade virtual e tecnologia 3D. E vamos falar mais sobre a semana e o investimento em educação profissional com Marcelo Bregagnoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Secretário, vamos começar falando sobre a quarta Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que acontece, como a gente falou aqui, na semana que vem, né? O que é esse evento? Qual é o objetivo da iniciativa? É uma amostra que vai muito além da integração e interação entre os participantes, ou seja, aquele público que está envolvido com a educação profissional e tecnológica, os estudantes, profissionais, é uma oportunidade de apresentar ao público, né, a população de modo geral, o que é a EPT, o que é a Educação Profissional e Tecnológica, o que são os cursos técnicos, o que são os cursos de tecnologia, né? Então, é uma forma de apresentar como ocorre e como se dá a educação profissional e tecnológica. E quem vai nessa semana? O que ele vai conferir nessa semana? O público, de modo geral, ele vai ter oportunidade de verificar em loco o que as diferentes unidades, as diferentes instituições apresentam em termos de projetos, aqueles projetos que têm um impacto direto na população, projetos normalmente interativos, né, que o público tem a possibilidade de fazer uma interação muito grande ali, mas também vai ter oportunidade de ter oficinas, participar de oficinas, seminários, conhecer unidades móveis que normalmente se realizam as aulas, né, são unidades que também fazem a difusão e a divulgação da Educação Profissional e Tecnológica e, logicamente, os debates, né, que vão acontecer para a melhoria da Educação Profissional e Tecnológica. E para participar, secretário, como faz? Existe uma inscrição, né, que é feita, mas é aberta ao público, é gratuito, então, quem quiser participar vai estar disponível, você pode fazer a inscrição para receber uma certificação depois, mas está aberta ao público de modo geral. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre os institutos federais propriamente ditos, né? O novo PAC prevê R$ 2,5 bilhões para 100 novos campos de institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil. Onde serão construídas essas novas instituições? Todas as unidades da federação vão ter um instituto, uma unidade nova que vai ser implantada. Na verdade, já está acontecendo, são prédios, edificações que já foram adquiridas, estão sendo adquiridas e obras que já estão começando. Então, a gente tem essas 100 novas unidades, né, que serão agregadas e o principal é a oferta, no final, de mais de 140 mil novas vagas. Então, a gente está falando de 140 mil novas oportunidades, possibilidades aos brasileiros. E o governo quer o quê com essa ampliação dos campos, construção de novos? Qual é o objetivo central? O objetivo central é levar a população, o acesso à educação profissional e tecnológica, principalmente na perspectiva da geração de renda, emprego e, sobretudo, melhoria da qualidade de vida. Esse é o objetivo principal da educação profissional e tecnológica, fazer com que as pessoas tenham acesso a essa educação e façam a melhoria da sua qualidade de vida através do emprego e da renda. E quando a gente fala em educação profissional e tecnológica, a gente está falando não só de cursos de técnicos como em computação e tudo mais, a gente está falando de cursos que vão ter impacto nas próprias cidades que as pessoas vivem, não é isso, secretário? Sempre a gente está associado com um arranjo produtivo local. É uma demanda que acontece ali do arranjo social, de uma empresa, então existe uma correlação muito grande entre os cursos ofertados por essa instituição com o arranjo produtivo. Então, existe um entrelaçamento, sempre essa oferta está vinculada ao que acontece ali na região. Então, acontece também um processo de fixação do estudante, ele evita esse deslocamento em grandes distâncias para permanecer na sua região, próximo aos seus familiares. Na prática, não existe objetividade de se formar e não ter onde trabalhar, então por isso essa proximidade. De modo algum. Essa proximidade, na verdade, a facilita, porque ela facilita a questão do estágio, a questão do envolvimento com as empresas, então isso só ajuda. E, secretário, tem uma iniciativa no MEC chamada Mulheres Mil, que busca a qualificação profissional. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa iniciativa? É uma importante política de retomada desse governo, no qual se propõe em levar a população, principalmente no foco das mulheres, em vulnerabilidade, trazendo a questão do acesso à educação profissional como uma forma de entrada no mundo do trabalho. Então, a gente está falando justamente nessa perspectiva do emprego, da renda, para a mulher, e normalmente aquela mulher que é o arrimo de família, ela que vai trazer os benefícios ali de forma direta à sua família. Então, é um programa muito importante que foi retomado por esse governo e tem trazido excelentes oportunidades e possibilidades às mulheres. Tem uma abordagem diferente, secretário? Porque as mulheres não podem participar dos cursos regulares dos institutos? Participam sempre, normalmente, mas esse é um foco voltado para as mulheres em vulnerabilidade. Então, é uma facilidade a mais para que a gente possa fazer uma correção histórica, de muitas vezes, de um processo de exclusão. Então, você traz isso, algo a mais para as mulheres, através desse programa, que é um sucesso. Ele foi concebido em cima de uma pauta de inclusão e hoje ele é um sucesso. Está ótimo. E para saber sobre essas políticas e também sobre a Semana de Educação Profissional, você pode procurar o site gov.br.mec. Nós conversamos agora com o Marcelo Breganioli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista. Eu que agradeço.